E aí galera, tudo em cima? Bom, o esquema hoje é o seguinte Eu decidi que eu vou fazer uma corrida para todas as pistas de Automobilista 2 A maioria das pistas eu não conheço porque são pistas brasileiras E eu não fui um cara que comprou Automobilista 1 Mas como Automobilista 2 veio com suporte para VR Eu falei, cara, vou experimentar E mesmo porque é uma empresa brasileira E eu queria dar uma força para eles, claro Então o que vai acontecer agora é o seguinte Eu escolhi esse carro que é o Sprint E a gente vai dar uma volta por Adelaide, 15 minutos O posicionamento é aleatório, eu não fiz Qualify, não fiz nada Eu só quero correr todas as pistas para ter vídeo de todas as pistas do Automobilista No ano de 2020, em agosto É agosto? Nós estamos em agosto? Não, nós estamos em julho ainda É isso aí, então a partir de julho eu vou tentar colocar uma pista de cada vez Aí, cara, já não sei mais o que falar Só estou enrolando Bom, eu também quero ser conhecido como um dos piores corredores de simrace do Brasil Isso aí, cara, é uma meta para a minha vida Vocês não têm noção, é o meu sonho, na verdade Vamos lá, então, vamos começar Já era, hein Se acontecer muitos acidentes, me desculpe Eu sou meio navalha E é por aí que acontecem as coisas Bora, já era Esse carro é magnífico Então tá, né Aula de física, nada, né Esse carrinho roxo, ele é muito perigoso Todo cuidado com ele é bom Ele e o amigo dele lá na frente Olha aí Barca aqui, right Clear, right, side Right side Right side Right side Hold your line Você está na direita, vamos, vamos, vamos! Ah, nós conseguimos! Não adianta ficar todo feliz aqui no acelerador São curvas fechadas Pensei que a arrancada ia ser suficiente, não foi? Vamos lá! Ok, Agosto, você está indo com esse cara, as ruas agora são 0.3 Eles entram comendo a zebra, né? Eu morro de medo, então não faço isso Ah, roda presa! Ah, lembrando que a dificuldade está no 90 E a agressividade dos danadinhos em 50 A corrida começou era meio-dia E o tempo é o tempo real E o clima também é o clima real Ah, mano! Esqueci que aqui era de alta Na direita Na direita Talvez eu deva aumentar um pouquinho a dificuldade Para que eu não seja capaz De pegar eles assim naquela reta, né? Bom, vamos ver o que que vai acontecer Bom, vamos ver o que que vai acontecer Qualquer coisa os próximos vídeos que eu der o up eu vou Colocar a dificuldade em 95 Cara Uma das coisas que eu queria era que o PR fosse uma coisa É, alcançável para todo mundo que eu queria E... Corre 5.5 Para mim, o Automobilista 2 É um divisor de águas Até o projeto Carros 2 era ótimo Mas eu não sei o porquê É claro, é uma evolução Porque já no Automobilista 2 É um carro mais novo É um jogo mais novo Mas... A parte de PR ficou tão perfeita Que pela primeira vez Eu olho alguns momentos E... O meu cérebro entende que aquilo ali é real As vezes você olha na placa da Fanatec, por exemplo Você sabe o tipo de metal que está ali Não é metal, é lógico É polígono, texturizado Mas é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Entendeu? A próxima Talvez A próxima Talvez Estão bem mais cuidadosos, né? A inteligência artificial do Automobilista 2 ainda não está perfeita Mas já está em um nível extremamente aceitável Eles têm trabalhado bastante Principalmente no início Na primeira volta Antigamente toda a primeira volta Dependendo da quantidade de AI que tinha na pista O assistente era praticamente garantido E agora está bem melhor Apexes e Exits Apexes e Exits Apexes e Exits Uma das coisas que eu mais gosto do Automobilista 2 É... A sensação do Force Feedback Ihihihi Ah, seu doidão! É... O Buddy Roll Cara, você consegue sentir no volante O Buddy Roll É quando você vai fazer a curva e o carro joga O lado contrário da curva O lado contrário da curva O lado então, velho! Vou passar vocês dois seus navagos Caramba! Agora vocês vão ficar aí namorando Não vão deixar eu passar Eu teria extremo cuidado com esse roxinho Porque ele é meio roda E agora! Uhuhuh! Let's go! Sector 2 e 3 2 tenths off the pace Sector 1 1.3 seconds Off the pace Aquela batidinha ali já dá uma... Oh, meu Deus! Quase! Se você não olha pro Apex Você não sabe onde você vai, né, mano? Roda presa Tô falando de mim mesmo, viu? Left side Still there Hold a linha, clear to your left Good pass, well done All right, E costa You're halfway home Your fuel is fine The gap ahead is now 0.7 Eu coloquei a sensibilidade do volante aqui no 16, mas eu tenho a impressão que dá para baixar para 15. O cara ainda tem feito uma 134, 12, V3. Quase que eu entro em velocidade de dobra, tanto que o computador chegou a legar. Cara, Adelaide é um autódromo magnífico. Cara, Adelaide é um autódromo magnífico. Obrigado. Oh, meu Deus. E aí ele vai, ele está em 2º lugar agora, o equipamento de Nakazani está destruindo a Adelaide, Australia. Eu queria não bater naquela zebrinha. É nessa reta que a gente ultrapassa todo mundo No próximo vídeo provavelmente Eu vou aumentar a dificuldade para 95 Bom, como ele falou que eu usei metade do combustível Isso quer dizer que eu posso baixar a quantidade de combustível no início E se os AI estão usando a quantidade certa, eles estão mais leves já Eu adoro a passagem de março Ok, você tem 10 minutos de combustível Tem minutos de combustível Tem minutos de combustível Tem minutos de combustível Agora vai Agora vai Como assim, mano? O cara passa na lombada e ainda tem mais velocidade que eu Oi, louco, agora Check your left Play to your left Yeah, nailed that fucker Oh yeah On your right I love when you talk dirty I love when you talk dirty Stay with them Play on your right Se você tá um pouco perdido, segue esses riscos na pista aí Olha 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 aí E agora, hein? Essa aqui é a penúltima volta A gente tem que passar ele de qualquer jeito Agora Olha que absurdo Blue flag Blue flag There's no such a thing as blue flag, yo We are in the last lap Quase, quase Foi muito próximo Da tragédia Yeah, I know Did you see that? Locking your fronts a lot Olha o danado On your right Hold your line You're on the right Go, go, go Keep him under pressure You're a second off the pace I'm not a second off the pace anywhere, man On the right On the right I'm gonna pass you Oh man Yeah, get out of my way Oh my god That wasn't fair I gotta pass him Nice one Augusta, great drive, that's a podium Yeah, that's a podium, second place man That wasn't good Should we smash him? Galera, vamos parar aqui Opa E observar os carros É isso aí Olha isso E aí galera O que que tá rolando? Fanatec Good Nice tires Ok, look at that shit, man How much does it cost you to stay there? I don't know Because I have to be inside of my car Alright So É isso aí galera Foi Adelaide, né? Vamos até o box Uma boa posição Aonde que é a entrada do box Em Adelaide? Não sei E aí galera Uhul O que que tá rolando? Legal, hein? É isso aí Todo mundo é bem-vindo Em Adelaide A corrida já terminou Vocês podem ir embora Não vai passar mais nenhum carro Beleza? Fui A entrada do box deve ser por aqui Todos os carros parados Oh, bem legal Ok What up bro? You wanna take a picture? Quer tirar uma foto? Pera aí Eu vou Tira uma foto aqui cara Eu e Tava cheio o esquema, hein? Ó Lotado de pessoas Vamos estacionar ali Bum Ih, aí minhas pernas Cara Cara Vocês não tem noção É Entrar dentro desse carro De qualquer carro Em Automobilista 2 É uma das coisas mais fantásticas Que existem Só A gente foi É isso aí Primeiro Primeira pista Adelaide Já era galera Fechou Valeu? Muito obrigado Quem assistiu Assistiu Quem não assistiu Não tem problema Na verdade Eu não tenho nenhuma aspiração Para esse canal mesmo É só para ficar passando tempo aqui E quando eu tiver 90 anos 100 anos Mostrar para os meus netinhos E falar Olha, o que seu vovô fazia Quando eu tinha 50 30 anos atrás Vai ser incrível isso É Fui Valeu Fechou Bum Tchau 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 Tchau